Opa, aqui é o Polose. Eu vou ensinar um princípio nesse vídeo que se você aplicar na sua vida em 3 meses você vai ter os seus resultados revolucionados. A gente chegou no oitavo vídeo da série Os 25 Princípios do Sucesso. Eu tô compartilhando técnicas, crenças, aprendizados, ferramentas que eu aprendi nesses últimos 3 anos investindo com os melhores do mundo e do Brasil. E eu tô compartilhando nessa série de vídeos. Se você não tá recebendo os vídeos ainda, eu deixei um link aqui em cima ou aqui embaixo pra você colocar o seu nome e o seu e-mail pra você passar a receber os vídeos no seu e-mail. E o princípio que eu quero compartilhar com você hoje se chama foco. Se você tiver foco, foco é a clareza, é a certeza, é saber exatamente onde você quer chegar e o que você quer pra sua vida. Se você tiver foco de onde você quer chegar e eliminar as distrações, você vai conseguir chegar muito mais rápido. As pessoas, elas não conseguem experimentar mudanças rápidas em suas vidas, realizar ações, mudar completamente os seus resultados por falta de foco. Primeiro porque elas não sabem onde querem chegar e se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho me serve. E as pessoas ficam dando cabeçada fazendo aquilo que aparece pra elas porque elas não sabem, não têm clareza do que elas querem pras suas vidas. Então o primeiro ponto é o que eu quero pra mim? O que você quer pra você? Onde você quer chegar? O que você quer realizar? E é passar a colocar isso no seu foco. Você focar naquilo e buscar diariamente como fazer aquilo acontecer. Só que existem pessoas que às vezes sabem onde querem chegar, mas elas querem muitas coisas. E elas estão cavando um buraco, como se elas estivessem cavando um buraco sedentas por água. E elas começam a cavar, 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 buscando água. E quando tá faltando meio metro pra ela chegar na água, de repente ela para, ela cansa e fala Ai, não dá mais, eu acho que a água tá aqui do lado. E ela vai e começa a cavar outro buraco agora. E cava, e cava, e cava, e cansa. E novamente, quando você tá faltando meio metro pra ela chegar na água, ela desiste novamente. E vai cavar outro buraco e ela nunca chega na água. Ela nunca chega nos objetivos porque ela tá sempre buscando algo diferente. Quando ela não tá cavando em vários buracos, ela cava um pouquinho aqui, cava um pouquinho aqui, cava um pouquinho. Nunca chega onde ela quer porque ela tá cavando vários buracos. Então se você quer chegar rápido nos seus objetivos, você precisa ter foco, clareza. É isso que eu quero pra mim e eu vou colocar agora toda a minha energia nisso que eu quero. Nesse sonho, nesse objetivo, as pessoas, olha só, a maioria das pessoas, elas não fracassam. Elas desistem antes. Antes de fracassar, elas pegam e desistem e começam outra coisa. Então você precisa ter foco, clareza onde você quer chegar e aprender a falar não. Ter foco e aprender a falar não pras outras coisas. Olha, o que eu quero pra minha vida, e aparece pra mim, muitas pessoas que andam oferecendo parcerias, negócios, treinamentos e coisas que seriam muito boas. Financeiramente dizendo, só que eu sei onde eu quero chegar, eu sei qual é o meu objetivo. E eu preciso falar não pra essas pessoas. Porque eu sei que se eu começar um projeto novo com essa pessoa, aquilo vai tirar a minha energia, vai tirar o meu foco. E aquele foco que eu sei que é o que eu quero pra minha vida, vai se distanciar. Então eu tenho que aprender a falar não. E o que é que tem que roubar do foco das pessoas? As distrações. As pessoas, elas têm deixado, as distrações roubarem o foco, elas têm deixado o WhatsApp, Facebook, TV. O homem tem um negócio engraçado que é o seguinte, ele quando, às vezes o homem, ele deita na cama pra dormir, ele liga a TV e ele fala assim, olha, eu vou assistir um filme aqui só pra relaxar. E o filme tá começando 11 horas da noite, o filme começando. Aí o filme que era só pra relaxar, ele assiste o filme todo e vai dormir uma hora da manhã. E por conta disso, ele não consegue acordar cedo pra academia, pra ir na academia, pra fazer o devocional dele, faz menos sexo por conta disso. Porque isso tá roubando o foco. As distrações, joguinho no WhatsApp, a pessoa deixa de fazer aquilo que precisa fazer, de estudar aquilo que traria resultado pra ficar jogando o joguinho no celular. E aí o WhatsApp, e Facebook, e comida, e pornografia, uma série de coisas roubando o foco da pessoa. Eu, o meu filho, ele quando tava com 5 aninhos, ele tava brincando, meu filho, ele espalha os brinquedos todos pro chão. Na sala toda ele espalha brinquedo. Porque uma vez cheguei pra ele, e eu falei assim, filho, vamos guardar o brinquedo? E aí ele, ah não pai, ah não. E aí tem duas, você pode, tem duas formas de lidar. Uma é gritar, vamos, guarda, vamos lá. Um, dois, ou se não, é você agachar na altura da criança, olhar nos olhos, filho, já brincou? Vamos guardar, que depois a gente vai tomar um banhão e depois o pai vai deitar na cama pra contar a historinha pra você. E ele, vamos pai, vamos guardar. E a gente começa a guardar, eu sento no chão, ele no chão, e vai guardando o Lego, meu filho gosta muito de brincar com o Lego. E ele começa a guardar, e eu tô guardando, aí de repente ele tá guardando também, e de repente ele pega uma peça, pega outra, e começa a montar. Aí o filho, foca o filho, agora a gente tá guardando. Ah, tá bom pai. E ele continua guardando, aí de repente ele tá guardando, vê um carrinho, pega o carrinho e começa a brincar. E aí sabe o que eu entendo disso? Uma frase que eu aprendi com o doutor Paulo Vieira, é que as pessoas que não têm foco é porque elas não têm maturidade. Estão que nem criança, sem saber o que quer pra vida, e qualquer coisa distrai elas, e elas perdem o foco, e por isso não chegam onde poderiam chegar. Algo que poderia ser muito rápido, que ela poderia com muita velocidade mudar a vida dela, mas não, ela não tem foco naquilo que ela quer pra ela, não sabe o que quer, e fica deixando todo tipo de distração tirar o foco dela. Então se você quer ter, de fato, resultados rápidos na sua vida, a primeira coisa que você precisa ter é foco, saber onde quer chegar, ter clareza. O que te energiza? O que te energiza de fato? O que você gosta de fazer? Define um objetivo pra você e coloca foco, é isso que eu quero pra minha vida. As pessoas que alcançaram coisas rápidas, o que fez com que eu mudasse em três anos a minha vida, é saber onde eu queria chegar, é ter foco no que eu queria pra minha vida. E tudo que eu faço hoje, eu tenho o meu objetivo, a minha meta de final de ano, e tudo que eu faço, eu sento hoje, e eu vou conversar é sobre esse foco. Ah, chegou um e-mail, alguém oferecendo alguma coisa. Opa, isso aqui tá, isso aqui vai me ajudar a chegar no meu objetivo? Não. Então, agora não é o momento. E aprender a falar não, e tirar as distrações. Então, começa a tirar, é joguinho do celular, desinstala o joguinho do celular que tá tirando do seu foco, é TV no quarto, tira a TV do quarto. Tira a TV do quarto e vai eliminando as distrações. É grupo inútil no WhatsApp que fica lá mandando mensagem e não serve pra nada? Sai do grupo, sai do grupo, que aquilo tá roubando o seu foco. Então, nesse vídeo aqui, se você de fato quiser atingir seus objetivos rápidos, nesse vídeo eu quis te ensinar que o princípio pra isso se chama foco. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário, o que você tá achando da série. Se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo, eu deixei um e-mail, um link aqui em cima, ou aqui embaixo, pra você colocar o seu nome e e-mail e passar a receber todos os vídeos da série que eu venho compartilhando princípios de sucesso. Coloca o seu nome e e-mail e deixa o comentário, dá um curtir. Se você gostou do vídeo, dá um curtir e deixa o comentário. Eu sou o comentário que me incentiva a continuar gravando esses vídeos. Eu leio cada comentário, eu respondo cada comentário na medida do possível. E isso me incentiva a continuar com a minha missão, que é ensinar pras pessoas a serem o melhor que elas podem ser. E compartilha, dá um compartilhar, porque às vezes uma pessoa assiste esse vídeo e isso causa um impacto, uma mudança nela e ela passa a buscar crescimento, buscar ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, dá um curtir, deixa o seu comentário e compartilha. Um forte abraço!